Olá caros estudantes, vamos dando prosseguimento aqui o nosso curso de mecânica quântica 2 via videoaulas. Então hoje nessa videoaula aqui eu vou começar um assunto que é a representação de interação, a representação de interação é, nós temos a representação de Schrödinger, a representação de Heisenberg, a representação de interação é uma outra representação que é adequada quando você tem problemas em que tem uma miltoniana dependente do tempo, tá certo? Então com a representação de interação a gente consegue abranger um número maior de problemas físicos, quando você tem por exemplo campos ou as perturbações do teu sistema que não são fixas, né, mas que funciona como um pulso, por exemplo, que ela, a perturbação é ligada e desligada, então essa representação de interação aqui é a representação apropriada desse tipo de problema. Então a representação de interação, vamos só relembrando um pouquinho aqui, né, a representação de Schrödinger nós temos, a gente define que nós temos um operador de evolução temporal, ou de t, 1 menos i, h, ou de dt, que não teve mal, dt sobre h cortado, a evolução de um cat de estado é dada a partir de u, de dt, atuando em um cat alfa aqui, vai te levar a alfa de dt, né. Então, na representação de Schrödinger, o cat de estado evolui, né, e os operadores, que eles são os observáveis, né, eles são mantidos fixos, né, e evidentemente nós temos a definição do teu espaço vetorial e do espectro, do teu sistema, você obtém resolver a adequação de Schrödinger independente do tempo, né, que consiste em diagonalizar matrizes e etc, ou resolver opções diferenciais, depende da representação. Então, nessa representação, os observáveis, né, dados pelos operadores, né, x, x, e, h, etc, eles são mantidos fixos no tempo. E a evolução temporal se dá, se dá através da equação aqui, ou se você quiser, da própria equação de Schrödinger, né, I, h cortado, dt, dt, e alfa t, igual a h, alfa t, seria a equação de Schrödinger com cat de estado, dependente do tempo, né, claro. Na representação de Heisenberg, na representação de Heisenberg, você tem os teus observáveis, esse aqui eu vou chamar A, um observável qualquer aqui, na representação de Heisenberg, ele é obtido através de uma transformação unitária, né, do A, na representação de Schrodinger, com o teu vo de t aqui, expresso na forma do operador de evolução temporal finita. Ele é no menos i, h, t, sobre h, cortado. Tá certo? Então, isso já foi visto em mecânica quântica 1, né, esse é o tipo de formulação aqui, você obtém uma, você tem a equação característica da, a equação fundamental na representação de Schrödinger, essa equação de Schrödinger aqui, né, equação de Schrödinger, dependendo do tempo, e na representação de Heisenberg, você tem a equação de Heisenberg, né, que é d, a de Heisenberg dt, igual a 1 sobre h, cortado. A representação de Heisenberg com h, h aqui você não precisa colocar h de Heisenberg, porque o h de Heisenberg seria o dag, h u, né, só porque esse u expresso assim, o h comuta com ele, né, então isso aqui é o próprio H. A representação de interação, ou representação de Dirac, que às vezes o pessoal chama, essa representação de interação, então, ela vai ser uma mix entre essas duas representações, porque, na verdade, tantos operadores quanto, você pode pensar que tantos operadores quanto os vetores de estado evoluem no tempo, né, aqui, lembrando, os vetores de estado de Heisenberg são fixos, né, quem carrega a evolução temporal é o operador, né, aqui, o operador fixo, quem carrega a evolução temporal são os vetores de estado, as duas representações são equivalentes, afinal das contas. Então, vamos dar essa breve revisão aqui, vamos começar a construir o quem é o, como é que o, quer dizer, tentar buscar a equação fundamental para a representação de interação agora. Então, essa representação, ela é apropriada para problemas cujo homem eu estou olhando H é um H0 mais um V de T onde o H0 é um monitoramento independente do tempo, por exemplo, um monitoramento de oscilador harmônico e V de T é uma parte com dependência temporal, né, que você pode entender de diversas maneiras, você pode entender que isso aqui representa o teu objeto, por exemplo, um átomo e que sob esse átomo está incidindo uma onda eletromagnética esse seria o problema em que você tem um átomo mais uma onda eletromagnética, certo? Ou um oscilador harmônico, que é representado por esse H0 mas, por exemplo, um pulso elétrico, sei lá, qualquer interação, né, que seja pulsada seria representado por esse V de T porque é importante que ele possa ser separável dessa forma aqui, tá certo? separável em duas partes Existem formas apropriadas em que esse operador também pode variar mas daí as bases variam no tempo, é uma outra maneira de enxergar as coisas talvez se for possível eu vou fazer uma videoaula nesse caso também vamos ver, vamos ver se eu vou ter tempo pra fazer então o H0N vai ser de NN, né, então a partir do H0 eu vou ter as bases onde eu vou trabalhar aqui nessa representação também e isso aqui eu suponho que eu conheça seria como você, se você, eu não vou ficar carregando essa representação mas seria se você colocar o 0, o 0 aqui, 0, que seria como a gente representou em perturbação, tá? mas eu não vou ter necessidade de entender que as bases são as bases do H0 que vão ser usadas como teu espaço vetorial pra você trabalhar, no final das contas ok? então esse é o problema, tá aqui e agora vamos definir algumas coisas e ver quais são as consequências então vamos definir alfa de T em I sempre que tiver índice I, significa representação de interação sempre que tiver índice S, significa Schrodinger sempre que tiver índice H, significa Heisenberg, tá certo? então sempre que tiver índice I, eu estou dizendo, tá, esse cat de estado vai estar na representação de interação não na de Schrodinger nem na de Heisenberg e eu vou chamar aqui esse cat de estado aqui ele vai ser expresso como essa operação em cima do cat de Schrodinger é S, tá certo? então esse cat aqui seria o cat do problema H tá certo? na representação de Schrodinger e esse aqui a representação de interação cuidado, você vai dizer ah tá, mas esse cat aqui é gerado por uma operação que é E na menos I H0, T atuando mesmo não é H0 pra gerar esse vetor aqui pra esse problema seria esse agrotoriano que entraria aqui e não esse tá certo? então isso aqui não é uma unidade tá certo? nem atuando em alfa, tá? e eu vou definir também A que é o observável qual que é na representação de interação como sendo E na I H0, T sobre H cortado A de Schrodinger E na menos I H0, T sobre H cortado quer dizer isso aqui é qualquer operador observável na representação de interação certo? qualquer operador na representação de interação lembrando esses U e o dagger que eu estou usando aqui são escritos em H0 não em H tá certo? então a partir dessas definições aqui nós vamos buscar a equação fundamental dentro dessa representação eu vou apagar aqui então eu posso partir da seguinte ideia eu vou fazer IH cortado B DT de alfa T certo? essa operação aqui é igual a fazer IH cortado D DT disso aqui, né? de E na I H0 T sobre H cortado tem Schrodinger agora vou realizar essa parcial ali essa parcial ali então isso aqui vai ficar IH cortado vai cair E na I H0 independente do tempo tá certo? T sobre H0 sobre H cortado é E na I H0 T sobre H cortado alfa T de Schrodinger mais E na I H0 T sobre H cortado é a parcial desse quete do estado aqui D DT de alfa de T Schrodinger então aqui I vezes I H corta com H I vezes I dá menos né? menos H0 E na I H0 T sobre H cortado alfa T de Schrodinger e aqui mais IH cortado E na I H0 T sobre H cortado D DT de alfa T de Schrodinger Certo? Essa é a igualdade Aqui na verdade eu posso inverter assim pra ficar mais claro né? Isso aqui é um número né? Vou passar pra pra dentro aqui ó Fica I H0 T sobre H cortado vezes I H cortado vezes DT de Schrodinger E aqui desse lado eu tenho I H cortado D DT na representação de alteração Isso aqui é uma parte da própria equação de Schrodinger Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? aqui eu tenho IH cortado D DT de alfa T de Schrodinger é igual a H H total não H0 porque isso aqui seria o que é de estado aqui do operador completo né? alfa T de Schrodinger e esse H aqui é H0 mais V de T ok? Então introduzindo aqui isso eu fico com deixa eu trocar essa caneta eu fico com desse lado I H cortado D DT alfa T interação é igual a menos H0 E na I H0 T H cortado mais E na I H0 T agora eu vou cortar aqui eu tenho H0 mais V de T alfa T de Schrodinger ok? esse operador aqui comuta aqui é H0 e aqui é H0 né? então eu posso cortar com esse aqui né? tem mais e menos aqui aqui eu posso cortar esse termo esse H0 vezes o E aqui porque esse operador comuta ok? então então passando daqui pra cima apagando essa parte esse termo corta sobrando simplesmente I H cortado D DT alfa T de I e desse lado aqui igual a E na I H0 T sobre H cortado V de T alfa T de Schrodinger bom essa forma aí ainda não é não é boa porque eu estou em duas representações aqui eu tenho I aqui eu tenho S agora basta lembrar que a identidade pode ser expressa como I menos I H0 T sobre H cortado vezes I I H0 T sobre H cortado então vou introduzir a identidade aqui I H D DT de alfa T I vai ficar igual a I I H0 T sobre H cortado V de T e agora I na menos I H0 T sobre H cortado I I H0 T sobre H cortado alfa T de Schroeder agora sim porque isso aqui se você voltar lá na definição é o próprio alfa T de interação tá certo então agora eu tenho uma equação que só envolve uma representação que é só na representação de interação I H D DT de alfa T de I vai ser então E na I H0 T sobre H cortado V de T E na menos I H0 T sobre H cortado alfa T de I aqui tem que entender o detalhe eu comecei isso aqui isso aqui é V na representação de Schroeder porque o que você sabe escrever quando você começa um problema você escreve a newtoniana e tudo na representação de Schroeder então esse potencial que você pode entender com o potencial da representação de Schroeder e de novo das definições que eu passei anteriormente justamente um operador da representação de interação vai ser definido dessa forma aqui que é U V o dagger certo onde esse operador é esse aqui estou chamando esse operador aqui E na I H0 T então isso aqui eu posso entender como V de interação alfa T de interação é igual a I H cortado T DT de alfa T de interação então é uma equação que te diz que quem vai parte da evolução temporal em vida desse potencial aqui essa equação aqui às vezes as pessoas se referem a ela eu já encontrei algumas referências como equação de Tomonaga-Schwinger por exemplo tem um livro de teoria de espalhamento que eu tenho que ele chama essa equação de Tomonaga-Schwinger eu às vezes vou falar de Tomonaga-Schwinger mas tem alguma dúvida a respeito dessa nomenclatura aqui ou a representação é de Dirac está certo? então essa aqui seria uma equação fundamental dentro da representação de interação está tudo em I aqui ok? bom para a gente ir mais longe para ver como que se pode trabalhar então dentro dessa representação como é que se resolve essa equação e etc etc a gente vamos dar uma olhadinha aqui as bases vetoriais para os seus conjuntos N aqui essas bases vão se ficar fixas porque elas são as bases de H0 um cat de estado qualquer na representação ou de interação então ele vai ser um cat que vai evoluir no tempo evidentemente então eu posso escrevê-lo como uma superposição de um conjunto de coeficientes C N de T num conjunto de bases qualquer que pode ser representado dessa forma e aqui dentro do C N de T desses coeficientes vai estar a informação a respeito da evolução temporal do sistema que está sendo causada pelo potencial por esse potencial V aqui V de T então a informação está dentro dos coeficientes aqui dessa expansão somatório desses coeficientes ao quadrado vai ser igual a 1 para manter a normalização etc módulo quadrado de cada coeficiente C N é a probabilidade de você encontrar no tempo o sistema no estado N correspondente e assim por diante depois a gente vai detalhar mais isso aqui então eu posso pensar em escrever esse vetor de estado numa base escolhida que N qualquer de preferência você vai escolher a base de H0 porque a gente já vai ficar claro por que então se eu escrevo isso aqui significa que o meu se eu multiplicar por um M aqui esquerdo ao de T isso aqui aqui eu coloquei somatório em I não é somatório em M esse somatório em M de M C M de T vezes M isso aqui é um número então isso aqui é da delta ou seja cada CM cada coeficiente CM de T é expresso por M alfa de T isso é usual porque aqui você tem um delta de M M então eu parquei a equação fundamental aqui então vamos lá então eu tenho I H cortado B DT de alfa de T é igual a V esse V aqui é o V de T sempre não é? alfa de T I vou multiplicar essa equação por M à esquerda de modo que eu fico com I H cortado D DT esse M é uma base fixa no tempo não é? M alfa de T igual a M V V de T e a identidade dessa base é somatória em N de N N ok? então eu vou introduzir uma 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 identidade aqui N N é somatório somatória de N de N N vezes alfa de T I então eu posso escrever esse termo aqui como sendo um CM né? então eu teria E na I H B DT de um CM de T é igual como em geral você vai escrever o teu potencial na na representação de Schrodinger mesmo eu vou retornar a representação de Schrodinger aqui aqui eu posso tirar esse somatório para trás para cá então eu vou ficar com N aqui eu tenho N e o potencial em Schrodinger é I na I H0 o potencial I aqui né? V especificar aqui eu fui representado da maneira que a gente sabe representar inicialmente N ok? e esse termo aqui é o C de N de T né? agora o que mais que eu posso fazer aqui ó se essas bases são a base de H0 eu posso atuar aqui e tirar E N e posso atuar aqui e tirar E N tá certo? então então essa equação fica C N de T igual somatório em N de E aí a hora que eu atuei né? passar pra cá né? esse aqui vai T né? E N de T sobre H cortado e aqui eu atuei virou um número né? aqui não tem mais operador posso fazer vir na menos I E N de T sobre H cortado N V N vezes C N de T esse isso aqui é um elemento de matriz que eu posso chamar V N N tá certo? que é um elemento que você na hora de resolver você tem que avaliar né? quanto é que esse elemento de matriz aqui vai tá certo? então eu vou ficar com essa equação escrita como D D T C N de T igual somatório em N isso aqui eu posso colocar dentro do mesmo e na I T sobre H cortado E N menos E N V N N de Schroeger C N de T Note cada elemento M dos seus coeficientes tá acoplado com os elementos N via uma 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 do potencial que V N N tá certo? Isso aqui é mais prático escrever como sendo ω N N eu vou definir como E N menos E N sobre H cortado que é a frequência característica entre dois estados de energia distinta aqui nós temos uma frequência característica que seria esse ω HMM aqui tá isso aqui pode ser se você pensar isso aqui como uma isso aqui como uma matriz isso aqui pode ser escrito como uma equação vetorial fica mais fácil inclusive pra resolver essa equação pode ser escrita como sendo I H cortado C1 ponto C2 ponto e assim por diante igual V1 é E1 menos E1 então esse termo aqui não existe então você vai ficar V1 depois V1 2 E na I ω 1 2 T aqui V pode ser o estrela disso aqui ou se você quiser V2 1 E na menos I ω 2 1 T e assim por diante tá aqui V2 2 depende depende da dimensionalidade que você vai trabalhar aqui do tipo de problema que você tá resolvendo vezes C1 C2 C3 e assim por diante então você tem um conjunto de N equações acopladas que vão ser responsáveis quando você fizer essa multiplicação C1 ponto de T vai depender do C1, C2, C3 e assim por diante então assim um conjunto de N equações acopladas que vão te dar como que o teu sistema evolui lembrando por um problema em que H é um H0 mais um V de T a complexidade desse problema depende como é que estão as bases vetoriais qual é a forma desse potencial etc em algumas circunstâncias pode ser que tenha só dois níveis que sejam interessantes para você estudar e aí você resolve no determinado então Cn de T o teu vetor de estado vai ser somatório em N Cn de T vezes N ok a função de J completa dentro do sistema cada módulo quadrado de Cn aqui vai representar a probabilidade o coincidente que acompanha o vetor de estado N vai representar a probabilidade de em algum instante de tempo naquele instante de tempo o teu sistema ser encontrado em N por exemplo essa aula era a aula para apresentar aqui o formalismo e na próxima videoaula nas próximas talvez a gente resolva vamos resolver alguns problemas usando esse formalismo com potenciais dependentes do tempo ok era isso obrigado obrigado tchau tchau